Oi Flo! Esse é meu mundo, eu espero que você goste. Pra quem não me conhece, meu nome é Vanessa e o vídeo de hoje é estilo imitando fotos Tumblr. Então eu fiz imitando fotos de caderno Tumblr. Então bora comigo, bora simbora. Então gente, a ideia era pegar 5 capas de cadernos Tumblr, lançamento pra 2018 e transformá-la em capas de caderno que a gente pudesse fazer e ficasse no mesmo estilo. Não é pra ficar igual nem copiar, é pra ficar o nosso estilo, ficar parecido. Então esse primeiro caderno eu fiz imitando a capa de caderno da Tilibra, da coleção da Capricho. Eu vou deixar aqui a foto pra vocês. Todos os materiais que eu vou utilizar, eu fiz um vídeo mostrando quais são esses materiais. Eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês. Então eu peguei os elementos que eu achei mais importantes nesse caderno e decidi fazer a minha capa de caderno. Então eu peguei esse unicórnio, a nuvem, o arco-íris e essas coisinhas, esses pirulitos, boca, corações, raios, diamantes. E aí E aí E tudo muito fofo. Muito cult. E eu amei. Ficou lindo. Eu espero que vocês gostem. E se você está gostando. Já deixa aí seu like. E vamos para o próximo. Bora simbora. E esse segundo. É da Foroni. Caderno 2018. De emoji. Então eu cobri o caderno. Com cartolina azul. E peguei essa folha aí. Com a ajuda do balde. Fiz o círculo. E vou fazer os dois elementos. Que são o óculos. E a boquinha. E vou recortar. Depois eu peguei. Essa folha sulfite preta. Pode ser também cartolina. Feltro. O que você tiver em casa. Preto. E fiz aí. O óculos. E depois recortei. Depois eu peguei. Essa folha sulfite amarela. E fiz. Aquela bolinha. Do emoji. O rostinho. Depois eu fiz o mesmo molde. No caderno. Para marcar o local. Onde vou colar. A carinha do emoji. E com. Um hidrocorzinho preto. Eu fiz aí. Esses coqueiros. Essas palmeiras. E depois eu passei cola branca. No desenho que eu fiz do círculo. Para poder colar. A folha sulfite amarela. Redondinha aí. Depois foi só colar. Então eu consertei. Aonde não pegou. O hidrocorzinho aí. De preto. E agora é só colar. A boquinha. E o óculos. Eu peguei o hidrocor laranja. E fiz o contorno aí. Da carinha do smile. E depois fiz o contorno do sorriso. Da boquinha. E com a canetinha preta. O hidrocor preto. Eu fiz aí. Os dentinhos. E com a prata. Eu fiz o reflexo do óculos. Da lente do óculos. E com a dourada. Eu fiz aí. Os coqueirinhos. As palmeiras. E depois o brilhinho aí do sorriso. E eu achei lindo. Achei. Fiquei maravilhoso. Sim. Eu fiz aí também. A partinha da areia. Nos coqueiros. E eu amei o resultado. E vamos para o nosso terceiro caderno tumblr. E a nossa terceira capa de caderno. É da Foroni também. Com cupcakes. E bora lá que tá muito lindo. E muito gostosa. Eu fiz com o hidrocorzinho preto. Vocês podem também fazer com caneta preta. Caneta de escrever normal. E aí com o rosa. Eu fiz as coberturas. Então gente. Se vocês não tiverem hidrocor. Podem fazer com lápis de cor. O importante é fazer. Eu decidi fazer com outros materiais. Porque eu já fiz um vídeo. Que foi só desenhando. E a maioria das coisas que eu usei foi lápis de cor. Eu tô fazendo aí o fundo ó. Com um pouquinho de aquarela azul. Não fiz uma cor forte. Fiz uma cor mais suave. E fiz os detalhes aí com a canetinha dourada. Se vocês não encontraram essa caneta. Pode ser a da Uniball. Pode ser qualquer outra marca. Ou se não. Você compra a tinta pequenininha. E faz a tinta dourada. Também tem essa tinta lá no vídeo. Que eu falei pra vocês. Vou deixar linkado. Então gente. Eu achei que ficou linda. Ficou fofa. Ficou gostosa. Mas bora pra próxima capa. E essa capa eu fiz. Inspirada nos cadernos de Atilibra. Da coleção da Capricho. Da coleção Summer Good Vibes. E eu achei lindo. Eu peguei alguns elementos de toda a capa de caderno. E fiz um pouco maior do que ela vem aí. E eu amei. Achei lindo. Acho que foi a capa mais bonita que eu achei. E pra essa capa. Eu decidi utilizar a aquarela. E pintar. Não só com aquarela. Como também com hidrocor. Então vocês podem fazer com lápis de cor. Com aquarela. Com hidrocor. Com o que vocês tiverem aí. Vocês notem que todas as capas de caderno. Eu misturo bastante. Os objetos. Como lápis de cor. Com hidrocor. Com aquarela. Pra vocês terem opções de fazer. Se não tiverem vários materiais. Fazer com um material só. E ver que dá pra fazer. Dá pra ficar bonito. É só você querer. E eu amei esse daí. Achei que ficou a capa mais linda. E tipo. Tô apaixonada. E se você também tá gostando. Deixa aí seu like. Se inscreve no canal. Comenta o que você quer que eu faça. Que os vídeos estão maravilhosos. Esse já é o terceiro vídeo. Eu fiz quatro vídeos. Cada vídeo com cinco modelos de capa. Cada vídeo com um tema diferente. E esse já é o terceiro. Ainda tem mais um. E aguarde que tá demais. Então gente. Eu amei. Fiquei apaixonada. Já disse quantas vezes isso. Não sei. Mas é a verdade. E aí Tchau. 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 Então agora vamos pra última capa de caderno. Essa capa de caderno também foi inspiração dos cadernos da Tilibra, da Capricho. Pra esse ano de 2018. Esse eu já tentei fazer o mais parecido possível. Tentei deixar bem parecido. Eu só não coloquei o nome da Capricho. Até porque não é a intenção fazer a marca. É só copiar a capa de caderno. Tentar imitar. Tentar fazer parecido. Se inspirar. E gente. Uma dica pra vocês. Vai esse ano de 2018. Os cadernos que vão estar. Não só cadernos. Mas em geral. Estampa de camisa e tudo mais. Vai ser inspirado nesses planetinhas. Então se preparem que muita coisa vai ser assim. Eu dou meu palpite aqui. Até que tênis. Estampa de tênis vai ser assim. Eu tentei utilizar pra essa capa de caderno que eu deixei preta. A canetinha dourada. A prateada. As metálicas. E a branca. Todas essas canetas estão no vídeo que eu falei. Eu vou deixar ele aqui no box de informação também. Então gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fala sério. As 5 capas de caderno ficaram top. Ficaram lindas. Então deixa aí seu like. Se inscreve no canal. Deixa aí qualquer comentário. Se gostou. Se não gostou. Se achou que ficou parecida. Se a inspiração ficou melhor que a capa de caderno original. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.